Nem todo mundo está obrigado a fazer a emissão da nota fiscal no Portal Nacional, que é meio que empreendedor individual. Muita gente fala assim, agora todos os meses são obrigados a emitir nota fiscal. Não é isso. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Inclusive, se você quiser, eu também vou deixar um guia para você aqui depois, durante o nosso vídeo, para que você possa usufruir do nosso conhecimento em relação à emissão de nota. E caso você estiver obrigado a fazer a emissão da nota fiscal, eu vou deixar para você aqui. Combinado? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Contador Hotel, você está no Gênero de Empreendedores, um dos maiores apoios para a Mico e Pequena e Média Empresa em todo o Brasil. Vou pedir para você compartilhar o máximo possível nos grupos que você tem do WhatsApp e de e-mail, para que possa ajudar as pessoas. Vamos ao vídeo. Primeira parte é falar sobre a obrigatoriedade. Você está obrigado a fazer a emissão de nota fiscal do Mico Empreendedor Individual, quem emite nota para a pessoa jurídica. Se eu sou comércio, não tem que emitir a nota do MEI. Se eu sou serviço e presto serviço para a pessoa física, não preciso emitir nota fiscal do Mico Empreendedor Individual. Não preciso, não sou obrigado. E se eu vou ser obrigado a emitir nota fiscal, aí eu tenho que usar o portal. Então, quem é comércio e quem presta serviço para a pessoa física está desobrigado de emitir nota. O restante que está obrigado, que seria quem emite nota para a pessoa jurídica, empresta serviço para a pessoa jurídica. Nós temos agora o guia que eu vou deixar para vocês aqui. Então, veja o guia e em seguida a gente volta a conversar. Primeiro de tudo, vamos abrir uma aba no seu navegador. E nessa aba você vai digitar Simples Nacional. Vamos estar acessando o primeiro link. E aqui a gente está no sistema simplificado de apuração do governo, Simples Nacional. E aqui embaixo, do seu lado esquerdo, vai ter uma opção NFSE MEI. Vamos clicar nela, onde nós vamos ser direcionado para essa outra tela. Aqui nós temos algumas opções de acesso. Se você tiver conta GOV, clica aqui para estar acessando. Certificado digital nesse link. E caso não tenha, vamos ter que fazer o primeiro acesso. Onde aqui, vamos clicar para estar fazendo o primeiro acesso. Onde o sistema vai solicitar para a gente algumas informações. Vamos clicar para fazer o cadastro CNPJ. Nós precisamos fazer a emissão da nota fiscal. Aqui ele vai solicitar para você CNPJ, CPF do responsável e a data de nascimento. A partir daí, quando clicamos em avançar, o sistema vai pedir para você ou título de eleitor. Ou se teve declaração de imposto de renda entregue no ano anterior, ele vai pedir o recibo da declaração. Aí, cria a senha e já vamos ter o acesso à plataforma. Eu não consigo aqui, porque eu não vou fazer um cadastro, porque eu já tenho um cadastro pronto. Vou dar o exemplo para vocês, tudo bem? Aqui, vamos para a tela. Assim que a gente clicar, avançar na outra aba aqui. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Vai voltar para essa tela, onde você vai fazer o acesso, colocando CNPJ e a senha que você criou na tela anterior. Vamos ser direcionado para essa tela aqui. Aqui, aqui já é a área do sistema que mobilizou para a emissão de notas fiscais de MEI. Já estamos no menu principal, onde aqui vamos mostrar as últimas notas fiscais emitidas pela empresa. E aqui os dados da empresa. Em cima, vamos ter o home, o principal, onde a gente está. Emissão, tipos de emissão de nota fiscal. Emissão completa, emissão simplificada. Temos dois modelos, vou explicar os dois para vocês. Aqui, as notas fiscais que já foram emitidas. Se você quiser consultar, ele vai abrir uma tela onde vai mostrar todas as notas. Notas fiscais recebidas. Rascunhos. Se você chegou até um ponto e salvou as notas fiscais, os rascunhos vão estar aqui. Configurações e serviços favoritos. Eu vou estar explicando para vocês também. Vamos lá, fazer a nota fiscal. Vamos clicar em nota fiscal. Vamos fazer emissão completa primeiro, tá? E logo após a simplificada. Clico em emissão completa. Aqui, nós vamos ser direcionado para a primeira tela da emissão. Onde vamos colocar a data que vamos fazer a emissão da nota. Ok. Já coloquei a data. Prestador. Ok. Aqui embaixo já vai aparecer os dados. Os meus dados do MEI. Um pouquinho mais embaixo. Exibir detalhes do emitente. Se você quiser exibir, vai ser o seu cadastro. Suas informações, tá? Um pouquinho mais embaixo. Tomador do serviço. Seu cliente, tá? Quem é o tomador do serviço? Vamos lá. Tomador não informado. Se o seu cliente não informou os dados para a emissão das notas fiscais. E você não tem mais o contato com ele. Essa é a opção, tá? Tomador não informado. Tomador Brasil, tá? É onde os serviços foram prestados. Ou exterior. Nesse caso, Brasil. E aqui é onde eu vou fazer o preenchimento dos dados do tomador, do cliente. Tá? Vamos lá. Estou com um CNPJ aqui para fazer a emissão. Coloco o CNPJ dele aqui. Dou um pesquisar. Ele já vai aparecer as informações aqui embaixo. Eu vou emitir uma nota fiscal para a Soluzione. Ok. Telefone, se tiver, pode colocar. E-mail também. E aqui vai aparecer mais alguns dados embaixo. Muita atenção aqui. Porque esse sistema, ele não traz o zero na frente. Se você só deixar essas informações e avançar, chega na última etapa, ele vai dar erro. Tá? Ele vai pedir para você voltar. Coloco o zero aqui, até aparecer todas as informações. Município. Tudo certinho. Ok. Já apareceu os dados dele aqui. Um pouquinho mais embaixo. Intermediário do serviço. Não temos intermediário. Intermediário não informado. Ok. Feito a primeira etapa. Vamos clicar em avançar. Já estamos agora na parte serviços. Local da prestação de serviços. Brasil. Já tinha selecionado lá atrás. Município. São Paulo. Que é o caso. São Paulo. Ok. Serviços prestados. Qual foram os serviços prestados? Maravilha. O serviço prestado é um caso de exportação, imunidade ou não incidência do ISS? Não. Não foi. Ok. São Paulo trouxe a competência da nota fiscal. Descrição dos serviços. Aqui eu vou descrever os serviços que foram prestados. Ok. Um pouquinho mais embaixo. Informações complementares. Se você precisar ou tiver essas informações, pode colocar. Responsabilidade técnica não tem. Documento de referência também não tem. Informações complementares. Se você quiser colocar dados bancários, alguma coisa do tipo. Nesse caso não precisamos, tá? E eles também não são obrigados a colocar. Então vamos avançar. Ok. Avançamos. E agora estamos na parte valores. Vamos colocar o valor de serviço. Nesse caso, como exemplo, 100 reais. Tá? Um pouquinho mais embaixo. Tributação municipal. Ele vai te dar as opções aqui já. Não precisa. Ele nem deixa alterar, tá? E aqui, essas informações também fechadas. Visibilidade de ISS. A retenção do ISS. Já tá tudo ticado. Ele nem te deixa alterar, tá vendo? As alíquotas fechadas. Tributação federal também fechado. Valor aproximado dos tributos. Nesse caso, eu não quero informar. Não vou informar nenhum valor estimado para os tributos. Decreto. Não preciso informar. Não vou informar. Ok. Vou clicar em avançar. E aqui, ele me dá algumas informações. Já estamos na parte emitir NFE, tá? Ele me dá algumas informações. Pessoais. Informações do prestador. Informações do tomador do serviço. O cliente, tá? E serviços prestados. Qual foram os serviços, tá? O código, o serviço. Valor tributado no município. Aí ele te dá mais algumas informações. Se vocês repararem, todos esses campos, ele te dá a opção de editar. Editar pessoas. Editar serviço. Ó. Editar tributação. Todos esses campos, ele te dá a opção de fazer alteração, tá? Nesse caso, eu já verifiquei. Está tudo certinho, tá? Valor. E agora, clicar no botão emitir. Pronto. A NFE foi gerada com sucesso. Agora, baixar a nota fiscal. Clico aqui pra mim visualizar a nota fiscal. Esse é o modelo da nota fiscal. Nota fiscal emitida. Muito fácil, né? Agora, eu vou voltar lá pra mostrar pra vocês um modelo simplificado. Mais rápido ainda. Do que esse modelinho que eu mostrei pra vocês, tá? Voltei no sistema. Vou voltar em Homer, de novo. E aqui vai estar os dados. Das notas fiscais que eu fiz a emissão. O menu principal, né? E aqui, emissão simplificada. Mas antes disso, de eu acessar aqui, eu preciso vir aqui, ó. Serviços favoritos e cadastrar os serviços, tá? Não adianta eu vir aqui primeiro e fazer a emissão. Emissão simplificada. Tenho que cadastrar os serviços primeiro. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vou cadastrar um serviço novo. Ó. Olha o que ele pede pra gente, tá? Cadastrar os serviços favoritos. Vamos lá. Município de São Paulo. Apelido. Eu vou colocar aqui, de novo, serviço de serra galeria, pra dar o exemplo pra vocês, tá? Código do serviço. É só digitar, no caso, os serviços de vocês, tá? Já vai aparecer o código aqui. Coloco. Seleciono aqui o outro código de serviços, que é a Numeratura Brasileira de Serviços, tá? Coloco aqui também serralheria. E aqui embaixo eu coloco a descrição. Ok. Coloquei os serviços aqui. A descrição, tá? Coloco salvar. Clico no botão salvar. Pronto. Já criei aqui dois serviços, tá? Já tenho até outros, mas já criei aqui pra fazer o exemplo pra vocês, tá? Agora, eu vou voltar lá. Emissão simplificada. Coloco o CNPJ, pra quem eu vou emitir a nota fiscal. Ok. Seleciono os serviços que eu cadastrei na tela favoritos. E aqui, eu coloco o valor. Pronto. Como eu já fiz o preenchimento lá dos serviços em favoritos, o sistema já vai entender quem é o tomador, quem é o prestador, que no caso é você, que fez o cadastro no sistema. E emitir. Ó. Nota fiscal emitida com sucesso. Bem mais rápido a partir do momento que você faz o cadastro aqui dos serviços no favorito. E emissão simplificada. Nota emitida. Clico aqui pra baixar a nota fiscal. Clico de novo pra abrir pra vocês visualizarem. Nota fiscal feita. Esse é o modelo. E aí, o que vocês acharam do guia? Ajudou bastante, né? Dei uma bela de uma visão. Compartilha esse conteúdo pra mais pessoas. Ajuda a gente a enxergar mais pessoas. E eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes. Combinado? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.